O verão está chegando, né? E aqui na The Angeles ele já chegou. Ele chega antecipadamente, que é para você poder se preparar com peças que você precisa para deixar na beira da sua piscina, na sua casa nas marinas, enfim, num lugar que você toma sol. E aqui tem espreguiçadeiras, tem mesas, tem cadeiras, tem poltronas, tem peças super bonitas, em diversos materiais, fibras artificiais e também em madeira. Tem uma promoção que você está conferindo aí no vídeo. Além dessas promoções especiais dessas peças que estão com um preço super convidativo, nós também temos descontos especiais em peças sinalizadas aqui na The Angeles, com descontos de 20%, 30% e 40%. Além dessas peças sinalizadas, você também tem esses catálogos, como esse aqui, por exemplo, que é da La Casa. Olha só essa peça, olha que peça linda isso aqui, misturando madeira e fibra natural. Aí tem a mesa, tem as poltronas, as cadeiras, eu vou mostrar só essa linha. Olha só, mesa quadrada, cadeira diferente, olha aqui tem a base, aqui nós temos mais uma produção. Olha que coisa bonita isso aqui, o design disso. Lindo, né? Eu pelo menos gosto muito, achei isso aqui muito interessante. E aqui tem a espreguiçadeira. Olha o luxo disso aqui, com rodinha para você puxar, misturando madeira e fibras artificiais. Essas fibras têm um catálogo de cores específicas que você pode escolher. Tem umas 20 cores, desde os tons naturais até aquelas cores mais fortes, mais com cara de alto verão. Depende do seu estilo. Então não perca tempo, na hora de escolher essa linha externa, passe aqui na The Angeles. Além dessas promoções que tem o comercial, que seguem ainda o mês inteiro, tem as peças sinalizadas, como eu falei, com descontos de 20%, 30% e 40%. E esse catálogo maravilhoso da La Casa, que tem umas opções incríveis, com peças luxuosas, com design e com preço a metade da concorrente. É isso mesmo, passe na The Angeles e desfrute do seu verão desde já. A The Angeles, abre a temporada de sol e bem viver. Aproveite nossa seleção especial, ambientes em área externa. Aqui na The Angeles, você tem liberdade para comprar bem. 20% de desconto ou 20 pagamentos iguais. Conjunto primavera, prático e elegante. Mesa em vidro mais 4 cadeiras, 109 mensais. Aproveite o sol, complete o ambiente com espreguiçadeiras. Apenas 49 reais mensais. The Angeles Mega Store, abra sua casa para felicidade. Cascavel.